O meu nome é Eduardo Teado, sou técnico de mobilidade da OOP. A nossa missão é, acima de tudo, proporcionar estas experiências aos estudantes, uma visão mais direcionada aos estudantes. Temos uma missão de estabelecer uma rede entre as instituições de ensino superior dos países da Comunidade de Língua Oficial Portuguesa. O programa de mobilidade é um programa que foi estabelecido desde 2019, é relativamente recente e é ótimo que já tenhamos uma grande adesão por parte dos estudantes e ao longo dos anos vamos tentar aprender também com vocês de que forma podemos acompanhar os estudantes, de que forma podemos proporcionar uma experiência mais plena, sem entraves e que os resultados sejam efetivos na vossa vida, na vossa qualificação. Esta reunião serve para também reunir os vossos testemunhos, saber como é que correu a vossa experiência e, acima de tudo, pensarmos o futuro. Qual é o acontecimento que vocês vão perpetuar no vosso país de origem? Que impacto é que isso poderá ter no vosso currículo e na vossa profissionalização? Meu nome é Ariane Paiva, eu sou fruto da mobilidade, eu também participei de programas de mobilidade e sei o valor que tem essa experiência para a nossa formação acadêmica, profissional, pessoal, para a nossa vida como um todo. Quero agradecer a oportunidade, tenho contribuído com a OEI, com a Ana e com o Duarte aqui na ULP e também eu estou gerindo um programa de mobilidade também da ULP, que é o ProCultura, que tem outras parcerias. Boa tarde, não sei se tiveram a oportunidade de dar uma vista de olhos no que é a OEI. A OEI é um organismo de cooperação multilateral entre países ibero-americanos, ou seja, Portugal e Espanha e América Latina. A OEI tem a educação, a ciência e a cultura como ferramentas essenciais para o desenvolvimento humano e no âmbito do ensino superior. Consideramos, de facto, a mobilidade académica é essencial para a melhoria da comunidade do ensino. Por isso, aqui estamos a tentar ajudar-vos neste desafio da mobilidade. Foram cinco contemplados com a Bolsa de Viagem ao OEI. Temos o Cláudio Bucuane, a Maria Vitória, a Sana Xangula e o Wilson Conceição Fernando. Também, portanto, o Lucas Xandala, que hoje não está presente, infelizmente. Esperamos todos os semestres poder corresponder com cinco bolsas de viagem. Sabemos que, de facto, são muitos candidatos que se candidatam a esta bolsa. É um grande apoio à mobilidade. Todos vocês tiveram a oportunidade de terem a isenção de pagamento de propinas, alojamento, alimentação, tudo o que está inserido no programa de mobilidade da OLP. E este apoio veio, de facto, assegurar também os custos que sabemos que são relativamente altos nestas viagens intercontinentais. E queremos perceber também o impacto que isto teve na vossa mobilidade. Eu queria começar, então, com o Cláudio. O Cláudio que já realizou tanta mobilidade desde o verão a julho. Esteve em direito na Universidade de Coimbra. Em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado. Sinto-me honrado pelo convite. Eu concorri no final do ano letivo. O ano letivo em Moçambique é diferente do ano letivo em Portugal. Eu concorri para o Universidade de Coimbra. Porquê? Porque eu tinha estado em Portugal de férias. E visitei o Universidade de Coimbra. E foi uma coisa... Quer dizer, foi paixão à primeira vista. E, de facto, estava eu a passar o Natal, quase o final do ano, de 2019, quando eu recebi a boa notícia que tinha sido aceito para o Universidade de Coimbra. Foi uma coisa que eu recebi com muita vontade mesmo de arrumar as malas e viajar. Mas, enfim, dizer que este é um projeto que creio que, para nós, países africanos, nós temos universidades, mas o nível de qualidade e de ensino é muito diferente. Não quero dizer que é um ensino mau, não. Mas, se existe essa oportunidade de ir colher novos conhecimentos e fazer intercâmbios com outras realidades mais desenvolvidas, isso sempre traz algo positivo. No que tange à OEI, mais uma vez, não é que queremos desprezar a minha realidade, mas nem todos os estudantes que estão na necessidade têm condições para ir estudar agora ou para comprar uma passagem, ou para pagar o alojamento, a alimentação. E faz uma diferença muito grande. Foram só seis meses para mim, mas foram seis meses de muito aprendizado. Desde o momento em que eu aterrei em Portugal, a equipe da ULB sempre esteve em contato comigo. Nunca tive uma dificuldade sequer. Desde que eu cheguei a Portugal, comuniquei com a ULB, comuniquei com a Universidade de Coimbra, cheguei lá e recebi o meu cartão de estudante. Fui bem recebido, até ao último dia, em tempos de pandemia, creio que todos nós sentimos, mas a Universidade sempre criou condições também. Mas um ponto forte do teu testemunho foi, de facto, o contato que tiveste também com estudantes de várias nacionalidades. Exatamente, exatamente. E tive esse privilégio, conheci muitos, muitos colegas de Portugal, do Brasil, de outros países. Reconhece a importância na internacionalização, portanto, no contato com outras pessoas de outros pontos do mundo e de que forma é que isso poderá contribuir também para o teu autoconhecimento e para o teu contributo no teu país de origem? Exato, porque isso faz perceber, porque às vezes a gente, quando não tem, não faz esses intercâmbios e não conhece pessoas de outras realidades, ficamos, diria, entre aspas, dentro de uma caixa. E isso abriu-me muitos horizontes, muitos horizontes. Hoje tenho amigos espetaculares do Brasil, do Nordeste do Brasil, que eu nunca imaginei que um dia ia ter. Amigos de Portugal, que eu nunca imaginei que um dia ia ter. E que também, com o conhecimento deles, com a experiência que eles têm de vida, quando eu volto para a minha realidade, isso não há como eu não responder a que são os anseios e os problemas da minha sociedade de outra forma. Então, boa tarde mais uma vez. Eu vou fazer a minha primeira questão para a Maria Vitória. Então, boa tarde aos colegas que entraram agora. Meu nome é Maria Vitória e eu venho do Brasil, de Minas Gerais, que é um lugar lindo. Quem tiver a oportunidade de conhecer, pode ir. Eu acho que foi fundamental eu ter escolhido Portugal. Não se ofendam, mas principalmente porque existe uma rivalidade oculta entre esses dois países por causa do nosso histórico, do brasileiro ter sido colonizado por Portugal. E é uma coisa que a gente não fica falando por aí, mas que o brasileiro sente no fundo do coração. Essa questão da opressão que aconteceu lá em 1500. Então, quando eu cheguei aqui, os meus colegas perguntavam como é que ia ser, se eu ia ser bem recebida, porque às vezes existe a falsa ideia de que portugueses e brasileiros não se dão bem. Então, eu acho que foi crucial eu chegar e desmistificar tudo isso. E eu percebi muitas diferenças, apesar da língua ser a mesma. E assim, no sentido de integrar, acho que foi muito bom. E eu percebi que os portugueses adoram os brasileiros e que eu também adorei eles. Então, quando eu voltar, claro, vou transmitir isso para os meus colegas na minha universidade. Inclusive, já fui convidada para falar sobre o intercâmbio lá. Já ajudei outros colegas que também pretendem vir, porque é um país maravilhoso, uma cultura impressionante. E a gente não pode se basear no que aconteceu há séculos atrás. Hoje em dia, todo mundo... Hoje em dia é o quê? Século XXI. Novas percepções. E o governo, inclusive, ajuda muito os brasileiros que chegam aqui. Então, é um mito que eu consegui quebrar, que eu consegui ver, vivenciar e que eu vou levar para o Brasil. Dentro dessa parceria importante da OEI e a ULP, se a sua experiência da mobilidade, o que ele diz, essa experiência sobre o futuro da cooperação internacional, e também do presente da cooperação internacional entre os países de língua portuguesa, também entre o Brasil e Portugal, como você referiu. Eu acho que... Eu espero, na verdade, que essa cooperação só evolua, que ela só melhore, né? Que não regrida, porque é muito importante para os estudantes terem essa oportunidade de conhecer uma cultura diferente, um país diferente. E o meu desejo é que continue, que a ULP e a OEI não parem por aí e continuem recebendo alunos. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa primeira leva de estudantes e sou muito grata. E essa bolsa de viagem foi, assim, o que me fez vir para cá. Acho que sem ela não ia dar certo. E eu espero que os estudantes consigam ser contemplados e aproveitem tanto quanto eu aproveitei. A bolsa da viagem ajudou-me muito chegar aqui. Sem ela, acredito que eu não estaria aqui, porque ela impulsionou a minha chegada. E a minha chegada aqui no Brasil foi uma correria, porque tive muitas dificuldades no aeroporto, porque tinha várias conexões a fazer. Com a ajuda de alguns africanos e alguns dos americanos que estavam aqui, eu consegui ter um lugar para ficar. E eles me ajudaram muito, foram muito acolhedores. Os brasileiros também são pessoas muito simpáticas. Foi uma experiência incrível. Estou conhecendo muitos lugares. Estou tentando me adaptar à língua daqui, porque o português do Portugal e do Brasil é muito diferente, tanto na escrita, tanto na fala. Mas eu estou a adaptar-me ao novo ambiente. E o que é que achas das diferenças do ensino? É muito diferente o ensino aí do que tinhas em Moçambique? Sim, sim, sim. O ensino agora no Brasil está sendo online. Então eles estão usando muitos softwares que eu no meu país não usava. Às vezes eu tenho dificuldades. Então acaba por ser uma complicação, que é um desafio interessante, porque vais voltar ao teu país com muito mais competências do que aquilo que tinhas antes. E as competências digitais são, de facto, hoje em dia uma mais-valia, não é? Sim, sim. Tem muita coisa que eu estou a aprender aqui, a mexer, e está a ser muito fácil. Muita gente que está curiosa sobre esse programa, eles perguntam o que é a mobilidade da OLP, como é que as pessoas fazem para conseguir isso. Porque, para mim, surgiu de uma forma muito inusitada. Eu recebi uma mensagem, na minha faculdade, temos um e-mail onde eles colocam várias coisas e mandaram o e-mail da mobilidade. Eu até achei estranho, porque a maioria das mobilidades que acontecem só são para países que falam línguas diferentes do português. Então, eu fui pesquisando, vi as videoconferências que fizeram no Zoom e também que foi publicado no YouTube. E eu vi que eu tinha capacidade de participar, porque eu falo português e sou de Moçambique, e a minha faculdade também fazia parte da mobilidade. E eu fiquei muito feliz, porque a maioria dos programas são em línguas inglesas, francesas. Então, fica muito difícil para aqueles que não sabem, como eu. Então, todos estão muito interessados em participar desse programa. E é um programa que eu acredito que no futuro vai ajudar muita gente. Olá, está tudo bem por aí? Não sei todos. Como é que estão? O Cláudio, a Maria, a Flana, todos. E o pessoal da OEI, todos estão? Você quer me ouvir? Conseguimos. Então, tu e a Sana foram para a Universidade Federal de Espírito Santo. Certo, certo, certo. Como é que está a correr? Eu sei que vocês ficaram em casa, então, em ensino online, de vez em quando vão à universidade. No meu curso, nós já leçamos síncronas e síncronas. Wilson, não sei se ouviste as contribuições do Cláudio, que também é um estudante moçambicano, face às condições do vosso país de origem, Moçambique. De que forma é que esta mobilidade pode ter um impacto para os jovens moçambicanos para melhorar as condições de vida, o bem-estar? De qualquer forma, de qualquer maneira, quando nós saímos para um novo lugar, nós saímos da caixa, deixamos de pensar como nós pensávamos antes. É um aprendizado contínuo, é como se nós desmistificássemos muitas coisas e pudéssemos nos desenvolver a nível pessoal. Antes de um país estar desenvolvido, o primeiro desenvolvimento que ocorre é o desenvolvimento humano das pessoas, das pessoas. Então, se essa mobilidade permite, de algum modo, nós nos desenvolver a nível pessoal, a nível acadêmico. Está bom, obrigado, Wilson. Cláudio, queres dar um conselho, amigo, para os estudantes que ainda estão a terminar, que já acabaste a mobilidade? Bem, o meu conselho seria serem pragmáticos, sejam vocês mesmos, não tenham medo de contribuir com aquilo que vocês... não tenham medo de fazer perguntas, de fazer amizades. E creio que a mim ajudou-me muito foi essa postura, foi a respeitar a todo mundo, não me senti excluído de forma alguma, sentir-me também como parte do puzzle, usufruam de tudo aquilo que vocês puderem usufruir de onde vocês estão, aprendam o máximo sobre a cultura de onde vocês estão e aproveitem, porque são oportunidades que muita gente não tem. Nós tivemos a sorte de ter, então façam o máximo de aproveitamento. Esse aqui é o meu conselho. Obrigado, Cláudio. 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 Obrigado.